Oi família, oi pessoal! Terça-feira à tarde já é o vídeo, né? Seguindo o nosso dia. Eu tava com receio de filmar porque tava chovendo muito, mas agora parou. Sabe aquela chuva pesada que você quase não consegue ver? Caiu aquela pancada assim forte, mas agora já diminuiu e agora tá tranquilo. Eu tô saindo mais cedo, como eu falei. Pode ser que tenha um trânsitozinho. É difícil você ver a rua alagada, mas acontece. Olha aí! Gente, olha! Saiu muita água agora, um pouco de tempo e eu tô indo buscar as crianças, mas parece essa chuva de verão. Cai aquela pancada e para. Deu uma pancada forte, forte na hora que tava saindo de casa. Tá vendo? Aqui já não tá chovendo mais. Deu um pancadão na hora que eu tava entrando no carro, coincidentemente. Tô toda cagada, toda molhada, toda descabelada. E a sombrinha tava dentro do carro. Agora eu vou pegar a menina e depois eu pego o menino. Porque um sai duas e meia, o outro sai três horas. É assim que faz nossa rotina. Vai corpo de bombeiro, vai polícia. E todo mundo respeita. Tem que parar por completo. Eu quase que não consegui pegar. Não peguei a polícia na frente. Peguei o outro carro de bombeiro e o caminhão, né? Gente, mais um caminhão de bombeiro. Mais um aí, ó. Vou chegar pra frente pra ver se ele passa. Vixe, deve estar indo pro mesmo lugar. Porque geralmente é assim. Não vai um, vai quatrocentos. Polícia também. Não vai um carro. Vai cinco, seis. Vão cinco, seis, né? Gente, olha os ônibus daqui. Eles tem aquecedor e ar-condicionado. Esse aqui tá indo pro Mall, Livingstone Mall. Que eu já levei vocês lá. Dessa última... Foi sábado? É, foi sábado. E no inverno fica bem aquecidinho. No verão, gente, fica um gelo. Esses motoristas aí andam sempre de casar e chapéuzinho bonitinho. Por isso faz aquele barulheira. Porque tem aquecedor e ar-condicionado, gente. É um barulho muito alto. Não lá dentro, né? Do lado de fora. Bem, gente, cheguei aqui na casa das crianças e a mãe botou uma roupa pra lavar. Ela saiu, foi levar a Lila pra primeira aula de balé. Vê se ela gosta, né? Aí, deixa eu mostrar... Deixa eu apagar a luz. Esqueci. Aqui o vizinho tem um cachorrinho tão bonitinho. Enorme ele. Só que tá chovendo, aí ele não vai aparecer. Eu quero mostrar esse armário aqui. Olha que legal. Esse sistema. Espero que na minha futura casa tenha. Tem quatro gavetões, ó. Esse aqui é só das crianças. Foi eu que dei ideia de botar um gavetão só pra elas. Aí eles vêm. Tem altura suficiente. Cada um perto do seu. Esse aqui tem biscoito. Barra de cereal. Esse aqui é de figo. Granola. Maçã. Torradinha de figo também. E aqui também tem cereal e... Cereal das crianças. Isso aqui é pra fazer... Ai, deixa eu ver. Ah, é. Isso aqui é pra fazer... É... A parmigiana, né? Na mesa. Isso aqui também. E aí... Aqui vamos. Esse aqui é muito doce. Gente. Vamos ver se eu acho, porque esse tomate está docinho. O tomate com queijo é muito bom. O lanche da tarde, gente, são dez para as quatro. Agora, gente, ele está vendo televisão e não quer sair. Eu peguei uns canudinhos aqui. Vamos ver se eu brinco com ele de assoprar e tentar, por exemplo, assoprar uma bolinha de algodão e ver quem ganha a corrida. Ou então cortar isso aqui e fazer desenho. Ainda não sei. Vamos ver se ele quer assoprar ou se ele quer desenhar. Ele desenha muito bem. Tem uma noção de 3D assim. Deixa eu ver se eu pego um desenho aqui. Esse aqui não está bom não, sabe? Não tem melhores, mas ele faz um negócio melhor que o meu. Nunca fui boa para desenho, não. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele de lá. Como é? Nós temos papel aqui, então... Como é? Como é? Pencils? Esse aqui. Qual é? Pencils? Esse aqui. Pencils ou markers? Aqui. 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 E aqui. Aqui. isso é o meuallingfiz. Eu estou usando o meu pai porque ele não tem um chão, mas ele não tem um chão, é tudo bem, como você achou isso? Ah, certo, não Você vê essa grande coisa? Há um pouco de café, você vê essa blusa? Olha só, olha só, olha só Ok E aqui o outro lado. Ainda estão arrumando? Esse aqui é novo, mas eles estão arrumando ainda. E aqui você desce, né? Ela também trabalha em casa, mas ele não. Mas mesmo assim tem duas telas aqui. E essa aqui é a parte dela. Tem duas telas também de computador. E eles, gente, valorizam muito a cultura, né? Eles são indianos e são muito cultos, né? Apesar de não ter tanto livro assim, né? Eles estão ajeitando aqui aos poucos. A mãe é farmacêutica e o pai é da área de informática. Não sei bem o que é, não. Ele foi no banheiro. Eu não conheço muito, não. E eles, como todo indiano, eles não comem carne de boi. Me adaptei muito bem aqui. Apesar de não fazer refeições aqui, né? Na casa com eles. Mas eu aprendi muito da cultura. Um pouquinho da cultura. Espera aí. Vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu mostro a nossa brincadeira do dia, tá bom? Um grande beijo e bye! Tchau, tchau!